Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo? Fui dar uma olhada na atualização do teste de ancestralidade do Genera das minhas três filhas e eu tive uma grande surpresa. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Meu nome é Richard Karlmann, sou pesquisador genealogista e seja muito bem-vindo a este canal. Se inscreva, ajuda a divulgar ainda mais a pesquisa genealógica para outras pessoas. Já havia feito um vídeo mostrando a relação do resultado do teste de ancestralidade de cada uma delas em relação ao meu e da última atualização da minha também. Então agora a gente vai ver o que houve dessas modificações e o que ficou mais compatível, mais distante em relação a tudo que eu já tenho pesquisado também. Vamos dar uma olhada então uma de cada vez para ver essas porcentagens e o que houve de diferença. A minha filha mais velha tinha de europeu como 89% e agora a nova atualização foi para 90%. A Europa ocidental dela era de 47%, subiu 2%, foi para 49%. Balcãs em compensação desceu, 2% foi para 11%. Ibéria desceu também 2%, indo para 7%. Leste Europeu se manteve, Fernoscândia se manteve, Itália subiu 2%, de menos 3% que tinha, para 5%. Os demais, Sardênia, inclusive América se mantiveram e por último a África diminuiu 1%. Lembrando só o seguinte, que quando eu olhei eu fiquei até com dúvida, porque vocês vão ver que daqui a pouco as porcentagens parece que não batem, parece que se você for somando elas não batem. É porque aqui obviamente está arredondado, né? Então é 1%, mas às vezes é 1,89% ou 1,03%. Aqui está arredondado para um número inteiro, então não dá para a gente fazer um cálculo tão preciso dos resultados. A minha segunda filha tinha 83% de Europa e subiu 9%, indo para 92%. Aqui que gera esse conflito, né? Então, Europa Ocidental desceu 1%, foi para 45%. A Ibéria e Leste Europeu desceram, a Ibéria 2% e Leste Europeu 1%. Em compensação, Balcão subiu 2%, Fenoscândia subiu 1% e Básco subiu 1%. Os demais, Cáucas, o Sardênia, se mantiveram e Itália acabou sumindo ali. Quando a gente soma as porcentagens, não chega a 9%. É aí que entra aquela história que eu falei, que vem depois da vírgula. A América também diminuiu 1%, de 9% para 8%. E agora, lembrando só que a judaica agora não é mais uma etnia inteira como os outros, como o Oriente Médio, como a América, agora ela faz parte de outros... Ela é um subgrupo agora, né? Então, o judaico da minha filha número 2, ela diminuiu, ela era 7%, foi para menos de 3%. O Oriente Médio e Magrebe simplesmente desapareceram. Em relação à minha filha mais nova, também aconteceu algo semelhante. Ela tinha 83% de Europa, subiu 9%, foi para 92%. A diferença é que aqui, o Europa Ocidental é que subiu 6%. Foi uma subida, acho que é a mais drástica de todas. O Leste Europeu diminuiu 2%, Balcão se manteve. Ibéria diminuiu 3%, Basco. Subiu 1%, assim como o Fenoscândio foi. Itália e Sardenha se mantiveram. Américas diminuiu 1%, a judaica foi de 7% para 6%, e o Oriente Médio se manteve. A África foi eliminada do resultado dessa minha filha. Pontos que eu gostaria de entender melhor aqui, que eu tenho observado. Segundo esse resultado, todo o europeu dela subiu. Então, a primeira subiu 1%, e das outras duas subiu 9%. É muita coisa. Em compensação, o América delas, da primeira, se manteve em 9%, e as duas outras caíram, sendo que elas estão próximas a 10%, ali, né? 9, 9 e 7, 9, 8, 7%. Então, é algo relativamente baixo. E esse resultado das Américas ter ido muito pra cima, porque o meu é menos de 3%, vai bastante pra cima, provavelmente por causa da mãe delas. Um ponto que eu acho que foi bem expressivo ali, é a subida do item Itália, do subgrupo Itália, na minha filha número 1, que antes era menos de 3%, e agora passou a 5%. Em compensação, na minha filha número 2, a Itália, o subgrupo Itália, desapareceu. E na outra filha, na filha mais nova, ela se manteve abaixo de 2%. Isso porque a mãe delas tem uma origem grande italiana. Outro ponto interessante aqui, é um subgrupo aqui, que é curtir este vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, que ajuda a ampliar a divulgação desse vídeo do canal. Outro ponto aqui que me chamou atenção, é justamente o subgrupo Ibéria, todos eles caírem. Primeiro 2%, a segunda 2%, a terceira 2%. É um aspecto que pra mim é um tanto estranho. Sendo que o lado materno da mãe delas é português. Então, lógico, esse item acabou indo, sendo puxado lá pela Europa Ocidental, né? Em muitos delas. Então, só trocou o subgrupo, né? Saiu de Ibéria e foi lá pra Europa Ocidental. O próximo passo é pegar o dado bruto delas, juntamente com o meu, e juntamente com a da minha mãe, que ela não está no GNR, só está no MyHeritage. Então, eu não consigo fazer aqui essa comparação. E jogar pra uma outra plataforma. Vamos tentar ver, de repente, um GetMatch. Jogar pro Thelma Gen. E ver o que a gente pode observar melhor aí em relação também à avó delas. Esse tipo de análise eu gosto de ver não somente pra cima, mas eu gosto de ver isso, o que é transmitido da gente pros nossos descendentes. Não somente em relação aos ascendentes. Isso é um processo longo e que eu acho que vale muito a pena ser estudado. Grande abraço.